A Polícia Civil prendeu um grupo criminoso especializado em extorsão virtual. Os sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje em Binto Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Até o momento, a polícia identificou pelo menos cinco vítimas aqui no Distrito Federal. O que chama atenção nessa investigação é que os líderes do grupo já estão presos. E eles comandam o esquema criminoso de dentro do presídio. Já o pessoal do lado de fora era responsável pela habilitação dos chips, por gerenciar as contas bancárias onde o dinheiro da vítima transitava. O grupo criminoso tinha como alvo homens de alto poder aquisitivo. Durante as conversas nos sites de relacionamento, iam adquirindo confiança das vítimas, que acabavam enviando fotos íntimas. A partir daí, começava a extorsão. Os bandidos cobravam valores altos para que as imagens não fossem divulgadas. Uma das vítimas chegou a desembolsar 20 mil reais. Pouco tempo de conversa, estimulavam a vítima a entregar, a enviar uma foto íntima. E em poder dessa imagem, eles passavam a extorquir, exigindo 20 mil reais para que a foto não fosse divulgada. Além do crime de extorsão virtual, os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. Se condenados, podem pegar até 28 anos de prisão. Pois é, todo cuidado é pouco quando o assunto é rede social, principalmente na hora de contratar serviços. Golpistas abusam da boa fé de internautas e aplicam golpes de todo tipo. Golpistas abusam da boa fé de internautas e aplicam golpes de todo tipo.